Eu E quero até desistir Deixando tudo pra trás É É que eu me encontro perdido Nas coisas que eu criei E eu não sei Eu Não sei da vida Da estrada do amor E das coisas livres, coloridas Nada poluídas Acordo pra trabalhar Eu durmo pra trabalhar Eu corro pra trabalhar Mas Não tenho tempo de ter Um tempo livre de ter Um nada ter que fazer Eu Não vejo além da fumaça Que passe poluindo o ar Eu Nada sei Eu Só sei que tenho esse nome Honroso, pomposo Capitão de indústria Capitão de indústria Qual Acordo pra trabalhar Eu durmo pra trabalhar Eu corro pra trabalhar Não tenho tempo de indústria Um tempo livre de ter Com nada ter que fazer Eu Não vejo além da fumaça Que passe poluindo o ar Eu nada sei Eu Só sei que tenho esse nome Honroso, pomposo Capitão de indústria Capitão de indústria Capitão de indústria Eu Tchau, tchau. Saiba que eu, saiba você, saiba que nós, quando a nascer, recebemos o mandato, de vivermos lado a lado, de fazermos só amor até morrer. Viva o amor, viva a canção, viva você, viva quem viver, faz amor pra toda a gente, faz amor pra todo mundo, todo mundo é comigo, é só beber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva o amor, viva a canção, viva você, viva quem viver, faz amor pra toda a gente, faz amor pra todo mundo, todo mundo é bonito, é só beber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O seu nome é Simone, não importa o sobrenome, no mistério da cidade, na idade de encontrar o amor. O seu nome é Simone, não importa o sobrenome, quando veio pra cidade, na verdade quis viver melhor. Tchau, 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 tchau. Velho pai, não chore mais, fique calmo, fique em paz Pouco tempo vai passar, e ela vem pra te buscar O seu nome é Simone, não importa o sobrenome No mistério da cidade, na idade de encontrar o amor Viu o pai na estação, lhe acenando Uma lágrima caiu, e o trem dali partiu Velho pai, não chore mais, fique calmo, fique em paz Pouco tempo vai passar, e ela vem pra te buscar Ela vem pra te buscar A quer dizer que tudo isso aí é Tchuba Tchuba Fernanda Ah, com esse decote que se vê Tchuba Tchuba Fernanda Ela passou de frente, eu olhei Tchuba Tchuba de banda Ando de frente, tudo isso aí é Tchuba Tchuba Fernanda Ela joga tênis de manhã, com o sano fortemente sal Ela joga tênis de manhã, joga com a vida de quem quer Ela joga e vê se quem quiser Ela joga e vê se quem quiser Ela joga e vê se quem quiser Ah, quer dizer que tudo isso aí é Tchuba Tchuba Fernanda Ah, com esse decote que se vê Tchuba Tchuba Fernanda Ela passou de frente, eu olhei Tchuba Tchuba de banda Ando de frente, tudo isso aí é Tchuba Tchuba Fernanda Ela joga tênis de manhã, com o sano forte em mente sal Ela joga tênis de manhã, joga com a vida de quem quer Ela joga e vê se quem quiser Ah, quer dizer que tudo isso aí é Tchuba Tchuba Ah, com esse decote que se vê Tchuba Tchuba Ela passou de frente, eu olhei Tchuba Tchuba Ando de frente, tudo isso aí é Tchuba Tchuba Ela joga tênis de manhã, com o sano fortemente sal Ela joga tênis de manhã, joga com a vida de quem quer Ela joga tênis de manhã, joga com a vida de quem quer Ela joga e vê se quem quiser Joga com a vida de quem quer Ela joga e vê se quem quiser Joga com a vida de quem quer Embora eu não seja Deus Que seja eu, depois de Deus Primeiro 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 você Primeiro eu, depois de Deus 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 As coisas Eu, depois de Deus Eu, depois de Deus Amém Amém Ah, meu amor Eu, depois de Deus Amém Eu, depois de Deus 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 Já sabe certification Eu, depois de Deus Não é, depois de Deus Olha que mulher, num longo de Dior Eu de tanto olhar, seu corpo sei de cor É sensacional, sucesso social Sabe o que comer e sabe o que beber Eu sei lá, se é o jeito que ela tem de andar Ou pode ser por causa do olhar Ou porque ela sabe o que dizer Não é bem amor, mas eu sei lá Qualquer coisa nela me prendeu Logo eu, que mulher Isabel eu sei que não nasceu Pra um só Olha que mulher, num longo de Dior Eu de tanto olhar, seu corpo sei de cor É sensacional, sucesso social Sabe o que comer e sabe o que beber Olha que mulher, num longo de Dior Eu de tanto olhar, seu corpo sei de cor É sensacional Eu de tanto olhar, seu corpo sei de cor Eu de tanto olhar, seu corpo sei de cor Eu de tanto olhar, seu corpo sei de cor Chegou a ser de cor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu, às vezes, fico a pensar Em outra vida ou lugar Estou cansado demais Eu, às vezes, penso em fugir E quero até desistir